E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês, mais uma vez eu tô na Best Buy só pra mostrar preços de acessórios, gamers, mouse, teclado, fone e outras coisinhas assim pra quem gosta de jogo. Então não esqueça de já, já deixa o seu like, se inscreva se ainda não for inscrito, é muito importante também que você comece a nos seguir desde já no nosso novo canal de podcast chamado 4WayCast. Inclusive eu vou deixar o card aqui em cima pra vocês e aqui embaixo na descrição o primeiro link pra que você vá lá e acompanhe. Inclusive no dia de amanhã, terça-feira, nós teremos um convidado especial que é o Coach Rubens, que fala sobre musculação e tudo mais. Então não perca, amanhã às 9 horas de Brasília da noite, tá? Tamo junto. E agora sim, sem mais oração, bora ao vídeo. Vou começar direto com um fone que tá na promoção, que tava muito mais caro e eu não comprei quando tava procurando o meu, que é esse aqui ó, Razer Nari Ultimate. Gente, esse aqui é muito top, ele até mesmo vibra no ouvido conforme as ondas do som e tal. É animal. Dizem ser um dos melhores fones que tem. Tá com 50 dólares de desconto, então tá 149 dólares. Eu chuto que tranquilinho, tranquilinho um fone desse aqui no Brasil vai tá custando na casa dos seus mil reais. Chutando baixo, tá? Tô chutando bem baixo mesmo. Se alguém tiver, comenta aí quanto tá custando esse modelo exatamente. E já aqui ó, outro que eu tinha pesquisado na época, tava pensando em comprar o meu, era esse, que é o Logitech Pro X. É um fone que falaram muito bem. Eu particularmente não gostei muito da parte de design dele. Achei meio simplesão, sabe? Tá aqui ó, esse modelo aqui ó. Achei ele meio simplesão, lembra muito aqueles fones de 5 dólares assim, pela questão de aparência. Não pelo toque, tá? Depois que você toque, você sabe que não é um fone barato. Ó, o Nari já é esse aqui. Só que o problema do Nari é que eu achei ele muito grande. Ele é muito largo aqui ó. Fica muito esquisito na cabeça. Mas enfim. Esse também tá na promoção, só que uma pequena promoçãozinha ali ó, por 4 dólares de desconto né. 125 dólares e 99 é esse modelo aqui. Já esse HS45 Surround da Corsair, tá com 40ão de desconto. Então é um fone que eu não conheço, não vou dizer pra vocês que é qualidade legal ou não. Mas a marca fala bastante né, 99 dólares. Já o que eu comprei pra mim, é outra versão desse aqui ó. Esse que é o Cloud Alpha S. O meu é o Cloud Alpha 2, se eu não me engano. E os detalhes em vez de azul, ele é vermelho. E eu paguei 99 dólares. Ele tava ó, por 129 dólares e 99. E agora ele tá por 99 dólares e 99. Então é um fone legal, muito boa qualidade. Eu comprei porque eu pesquisei e realmente vi que era muito bom esse modelo. Já esse aqui é um Astro 10. Um dos modelos de entrada do Astro. A 10 ó, 59 dólares e 99. Precinho bem amigável. Já esse aqui é um de entrada também, que tá na promoção da Razer. Tá com um precinho legal, ó. O normal dele era 49,99. Dá por 34,99. Que é esse aqui ó. O Kraken X. Fonezão legal. Só não tem iluminação toda diferenciada e tal. Mas a qualidade de áudio dele é bem top também. Esse aqui é exatamente o mesmo fone que eu comprei pra mim ó. Olha só. Esse que eu uso em casa. Pra jogar meu Call of Duty. Inclusive se você joga Call of Duty e também quiser adicionar lá. Pode procurar por NVUZA. E adicionar lá pra gente poder jogar juntos. Jogo todo dia um pouquinho. Então é muito top. Agora tem esse aqui ó. SteelSeries. Esse aqui é salgadão o preço. Curte só. Ele tem ali um módulozinho. Não sei pra que que é aquilo ali. Exatamente. E eu vou perder muito tempo em ler. Galera que conhece mais vai saber o que que é isso. E ele é pra PS4 e PC. 179 dólares. Já tem um preço bem elevado. Esse outro fone aqui ó. É o mais caro que eu encontrei aqui agora. Deixa eu ver só. Esse aqui é um virtuoso RGB. Wireless. Dá pra conectar ele no cabo né. Ou você tira o cabo aqui e utiliza ele wireless. É o mais caro que tem aqui agora. Só 209 dólares e 99. Pesadão tá. Deve ser animal também. Tá com muito dispositivo na promoção. Até inclusive. Olha aqui os mouses da Razer. Olha só. Inclusive tem um modelo que eu utilizo lá em casa. Não tá mais aqui agora a amostra. Eu uso o Mamba. Tava na promoção esses dias atrás. Não sei se tá agora. Vou ver se acho pra vocês. Não. O Mamba não tá mais aqui agora. Já já eu volto ao normal estoque. Mas aqui. Olha só. Esse monstro. Esse aqui eu fiquei me coçando de vontade de comprar. Mas 169 dólares e 99. É grana pra caramba. É o mouse mais caro aqui. Da Razer nesse momento. Ó. É o Basilisk Ultimate. 169 dólares. Esse outro aqui ó. 119 dólares. Tá com 30 dólares de desconto. Com 119,99. O Viper Ultimate. E tem esse aqui ó. Dead Tour. Dead Tour. Sei lá. Versão 2. 129 dólares. E esse aqui que eu achei animal. Pelos botões que ele tem lateral. Que são cambiáveis ali ó. É o Naga Trinity. Tá com 30 dólares de desconto gente. 69 dólares e 99. E esse mouse eu achei legal porque tem mais botões. Mas ele não é um dos mais bonitos esteticamente falando. Já tem esse outro aqui também ó. Um Basilisk versão 2. Diferente daquilo lá. Basilisk Ultimate. Esse aqui é o versão 2. 49 dólares e 99. E também tem aqui o Viper ó. Um dos mais em conta. 39 dólares e 99. Tem mais outro aqui ó. Basilisk. X. Hyper Speed. Tá com 20 dólares de desconto. 39 dólares e 99. E o Viper. 68,99. Tá com 1 dólar de desconto. Não, isso aqui tá errado. O Viper é junto com esse aqui. Ó. Anderson organizando ó. E esse aqui. 68 dólares e 99. Já outro mouse bem conhecido aí pelo pessoal. Isso aqui ó. Logitech. G903. Lightspeed. Um amigo meu acabou de comprar isso aqui pra ele. Diz que é muito bom. E o legal é que você pode mudar o peso dele. Tá com 129 dólares e 99. Não tá com desconto nenhum, tá? Já tem esse outro modelo aqui ó. Eu achei bem simplesão. E o preço bem alto com questão a visual né. Ó. Logitech G Pro Wireless. 123 dólares e 99. Tá com 26 dólares de desconto. E pra quem tá falando que não tava mostrando o preço de teclado. Vou mostrar alguns modelos aqui também ó. Olha só isso aqui. K95 RGB Platinum XT. Louco pra caramba. Olha só como ele fica aqui. Esse aqui é outro modelo tá. Mas ele também faz esses efeitos aqui ó. Animal. Animal mesmo. Esse aqui tá custando 159 dólares. Já esse que eu mostrei pra vocês ali de cima. Eu tô tentando encontrar o preço e não encontrei aqui no local. Achei sim gente. Tá aqui embaixo. Olha só o preço desse aqui. 229 dólares e 99. O teclado mais caro que eles tem aqui. Olha só isso. Grana pra caramba pra um tecladão né. 229 dólares e 99. É muita grana. Mas já se você quer algo mais simplesinho. Também tem esse aqui ó. Que é bonito. Não deixa de ser legal. Ó. K55 RGB. Também RGB. Muda as cores e tal. Olha que barato. 39 dólares e 99. Preço normal 49,99. Tá com 10 conto de desconto. Mas o aqui tá com uma promoçãozinha ó. Mais um headset. Roquette Elo 7.1 Air. 89 dólares e 99. Eu já vi bastante essa marca aqui com preço bem elevado gente. Só que eu sou bem leigo mesmo. E não sei dizer se é uma marca muito boa. Quem conhece bem aí comenta. Se realmente tá sendo algo que tá fazendo a diferença. Parece ser uma marca nova. Se pelo menos ao meu ver. Uma pergunta que eu quero fazer pra vocês. O pessoal que é mais viciado em jogos aí. Vale a pena será comprar um óculos desse aqui. Pra jogar. Dizem que fica mais clara a imagem. Que dá um... Tipo menos cansaço. Aquela sensação de... Sentir cansado às vistas. Tem vários preços tá. Esse aqui ó. 59. 50 dólares e 99. Tá com 9 dólares de desconto. E esse aqui ó. Gunnar. Lightning. 360. Lightning. É na verdade lightning. Esse aqui. Putz. É muita grana. 169 dólares e 99. Tá com 20 dólares de desconto. Tipo eu não compro pra testar. Porque sei lá. Será que vale a pena? Comenta aí. Quem conhece? Aqui também tem vários outros modelos de óculos. Também pra jogos ó. Tá em 68 dólares e 99. Com 11 dólares de desconto. Já é um modelinho que eu me agradei mais. Olha só. Lindão. Convindo com o meu kit da Razer. E olha gente. Mal lançaram Cyberpunk. E já estão fazendo promoção. Tipo poucos dias lançaram. Já tá 10 dólares mais barato. Tá por 49 dólares e 99. Será que é porque tem muitos bugs acontecendo? Sei lá. Já baixou o preço aqui. Não sei se no Brasil tá acontecendo o mesmo de eles terem baixado o preço. Tá aqui ó. Fechadinho. Bonitinho. 49 dólares e 99. 10 conto de desconto. Queria mostrar as placas de vídeo pra vocês. Olha só. Não tem nenhuma agora. Olha só essa aqui ó. GT1030. Uma GT1030 largada aqui. E inclusive não tô nem encontrando o preço dela. Ela deve tá largada em algum lugar. Mas é uma plaquinha mais simples né. Mais coisa cara gamer. É cadeira e mesa gamer. Eu acho muito caro. Não é viável ao meu ver comprar aqui na Best Buy esses tipos de acessórios. Vale mais a pena pesquisar um pouco mais. Já que olha só. Essa aqui ó. Master Service Premium Ártica. 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 420 dólares e 98 numa cadeira gente. Isso que tá com 109 dólares e um cento de desconto. Preço normal era 529 dólares e 99. Muita grana. Essa outra aqui ó. Master Service Max Premium Game Chair. Tá aí 519 dólares. Essa aqui já é uma cadeira mais baratinha ó. Corsair EX. 329 dólares. E essa mesinha aqui simplesinha gente. Olha só. Mesinha simplesinha pra caramba. Ergonômica e tal. Mas pô. 379 dólares gente. Era 449 dólares. Eu acho sinceramente muita grana pra uma mesinha simplesinha dessa. Tu compra até mais top no Amazon por 150 dólares. Eu vi isso hoje tá. O amigo meu comprou uma pra ele mais top que essa por 150. 149 pra ser mais exato. Agora olha só. Monitor top gente. Esse aqui é um LG de 27 polegadas. Ultra Gear. IPS. LED. Aí ó. Olha aí que lindão. Animal. 27 polegadas. Muito bonito. Tá com 50 dólares de desconto. Aí ó. 399 dólares e 99. É o preço dele. E é de 144 hertz. É lindo. Mas eu acho que você. Bem procurado. Você encontra. Até melhor que esse. Com preço mais em conta. Então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou. Deixe o seu like. Se inscreva se não for inscrito. Se vocês querem preços de outros acessórios. Fontes. Gabinetes e tudo mais. É só vocês deixarem um comentário aqui. Que eu venho e faço pra vocês com maior gosto. Agora é isso aí. Valeu. Até mais. E tchau, tchau.